Aí Pedro Júnior, já acordo cansado, eu tenho fadiga, e outra coisa, eu tô dormindo demais, tô dormindo em excesso, tem muita gente que não dorme, tem insônia, agora existem algumas pessoas que dormem demais, tem muito sono, além dessa pessoa dormir muito à noite, ela costuma tirar uns cochilos também de dia, depois que almoça dá uma vontade de dormir, de tarde dá vontade de dormir, dependendo do que essa pessoa tá fazendo, ou não, excesso de sono, fadiga, fraqueza, cansaço, tem algumas causas que devem ser investigadas. A primeira delas, que acontece mais em mulheres do que em homens, ferro, ferro baixo no organismo, ferritina baixa no seu organismo, tá? É interessante você fazer o exame de ferritina, principalmente você mulher, e também fazer o ferro cérico, pra ver o que tá acontecendo, tá? Eu já peguei caso de a pessoa ter uma ferritina nos níveis bons, tá? E o ferro cérico estar muito baixo, uma anomalia que não acontece muitas das vezes, é muito difícil acontecer isso. Você tem a ferritina nos níveis certos, porém o ferro que tá circulando no seu sangue é muito baixo, isso significa que a ferritina, que é a proteína que segura o ferro pra armazenar, ela não tá soltando o ferro, tá? Então isso é muito ruim. Mas deficiência de ferro em si vai causar os sintomas que eu acabei de falar pra você. E quando isso aparece no exame de sangue, no hemograma, que é caracterizado como anemia, a ferritina já tá bem baixa, então você deve olhar isso daí. Isso aparece mais em mulheres do que em homens, principalmente em mulheres que ainda não entraram na menopausa. Uma outra coisa que causa os sintomas que eu descrevi pra você é problemas com os hormônios da tireoide, tanto o T4 como também o T3, pode estar fora de ordem, ou seja, pode estar baixo, tá? Lembrando que o T4, ele é um pré-hormônio, ele não é o hormônio em si que o seu corpo usa, mas pode ser que o seu corpo não esteja transformando o T4 em T3. E aí você pode ter esses sintomas, que é o sintoma de cansaço, de fadiga, vontade de dormir. Aí se for questão dos hormônios da tireoide, você tem também ganho de peso, unhas quebradiças, cabelo caindo e essa coisa toda. Um outro problema que pode acontecer que tá te dando esses sintomas é um estresse exagerado. Ou seja, você está muito estressado ultimamente. E lembre-se, estresse não é você ficar com raiva do seu patrão, do seu filho, do seu esposo, ou alguém que esteja aí te enchendo o saco, não. Estresse, ele é ocasionado por vários fatores. Até mesmo as toxinas que a gente ingere no dia a dia sem querer, digamos assim, pode causar estresse físico, tá? Você pode ter um estresse mental, todos os tipos de estresse que acontecem, né? Uma gripe que você tem causa estresse no seu corpo. E se o seu corpo não estiver preparado pra lidar com esse estresse e vencer esse estresse, se ele se tornar um estresse crônico, você vai colher esses sintomas também, com certeza. O ápice do estresse é aquela síndrome chamada síndrome de burnout. Aquela que você tem vontade de meter o pé na jaca, meter o pé no balde, desanimar de tudo. Às vezes você pensa até em pegar a sua sacolinha, a sua malinha e sumir no mundo. Pois é, isso aí é o cúmulo do ápice do estresse, geralmente. Então eu citei pra você aqui três causas possíveis, pelo motivo que você tá tendo esses sintomas aí que eu acabei de falar pra você. Estudar profundamente o que pode acontecer no seu corpo, no seu fisiológico, é muito importante. Porque daí você sabe as causas, os motivos reais do que tá acontecendo com você. que pode ser vários, uma causa que leva a outra, uma causa que leva a uma doença que leva a outra. Mas a causa tá escondida lá atrás e a maioria das pessoas não consegue perceber, e às vezes o profissional de saúde também não consegue diagnosticar a causa do problema. Mas você pode estudar isso com uma visão mais ampla do corpo humano, tanto o corpo como a mente, porque os dois, é claro, fazem parte um do outro, não somente o seu corpo físico, como uma máquina. Você deve estudar em um nível mais abrangente a questão das doenças e da saúde. E isso você pode conseguir fazendo um curso de naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. A Faculdade de Indústria da Saúde Brasil prepara o profissional na área da saúde natural. Como eu disse, prepara o profissional. Ou seja, o curso de naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil é um curso profissionalizante que ensina você a cuidar da sua saúde por meios naturais. São várias terapias complementares alternativas que estão dentro do curso de naturopatia. Então se você sempre sonhou em trabalhar na área da saúde natural, se tornar um profissional, essa é a sua oportunidade, tá? As aulas são online, você vai usar aí o seu tablet, o seu smartphone, o seu computador, o seu laptop. Você não vai precisar nem sair de casa. Olha, você vê que mão na roda que é esse curso. E além disso, um diferencial é que as aulas são ao vivo. Isso mesmo, no momento que você estiver assistindo a aula, é o momento que ela está sendo transmitida em tempo real para você. E você pode entrar em contato, você pode ter esse diálogo, você pode ter essa interação com o seu professor que está transmitindo a aula e também com os seus colegas no ambiente virtual da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. quer se tornar um conhecedor profundo das terapias naturais, terapias naturais para promover saúde e para você resolver muitos problemas de doença, essa é a sua oportunidade. No final desse curso, você vai receber aí um certificado emitido por uma faculdade de nível superior, lembrando você que a naturopatia é uma profissão, assim como qualquer outra profissão que está no cadastro brasileiro das profissões, das ocupações aqui no Brasil, que é o CBO. Você pode exercer essa profissão, ter aí quem sabe a sua clínica, atender os seus clientes pacientes, ensinando essas pessoas a terem saúde. Não perca tempo, liga no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp, fale com o PHD, o doutor naturopata João Dapper, e comece o quanto antes o seu curso. Lembre, são dois anos. E outra coisa importante, você não precisa ser formado em nenhuma faculdade, em nenhuma universidade, ou seja, você não precisa ter curso de graduação para você fazer esse curso, porque ele é um curso de extensão acadêmica, tá? Você pode fazer esse curso aí do conforto da sua casa, e no final de dois anos você vai sair com mais uma profissão no seu currículo acadêmico. Não perca tempo, faça a sua inscrição o quanto antes.